Bom, não é surpresa pra ninguém que a Fun Animation tá doblando diversos títulos aqui pro Brasil, mas um certo título que ela vem dando hype desde o início da plataforma Vim Para Cá e acabou que quando chegou o título não veio dublado e só com legendas em português, o que é tão estranho você fazer um hype absurdo pra vir um anime sem uma dublagem, mas dava pra entender porque o foco do streaming, o foco do serviço não era trazer dublagens, mas acabou trazendo várias dublagens legais, é Sword Art Online. E quando que a gente vai ter dublagem de Sword Art Online? O que a gente pode fazer pra alavancar a dublagem de Sword Art Online aqui no Brasil? E quais são as chances disso acontecer? Vamos comentar disso aqui nesse vídeo. Eu devia ter pedido pra eles apagarem todas, todas as minhas memórias, todos os anos que eu passei com o YouTube. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Roda Pop, eu sou o Thiago Brasil e hoje vamos falar sobre dublagem aqui no canal. Bate-papo mais descontraído aí, vocês vão ver que o vídeo não vai estar sendo tão bem editado assim. Vou deixar uma gameplayzinha de fundo pra gente dar essa conversada, porque é uma coisa muito interessante a gente falar. E também vou falar um pouco sobre o projeto que essa obra tá tendo relacionado ao hashtag Dubla Saúl no Twitter. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Mas antes da gente começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês irem aí embaixo e informar a vocês, cara, que uma coisa muito legal aconteceu nesse meio tempo que me deixou muito feliz, principalmente por ser uma pessoa que acompanha há muito tempo. Era a única pessoa que acompanhava muito, muito estritamente relacionado à Sword Art Online. E cara, ver que ele deu as caras de novo me deixou muito feliz. Eu tô falando do Bacarim e do Sword Art Online Brasil. Bom, aconteceu umas coisas no ano passado, que a gente não tem ciência, mas por ele, na aba comunidade, ele falou que foi por motivos pessoais que fez ele se afastar do canal e deixar todos os vídeos em privado. E isso deixou todo mundo na época sem entender, né? Todo mundo ficava perguntando cadê o Bacarim, o que aconteceu com ele e todas essas coisas. Até porque, né, ele era uma pessoa bem, ali, envolvida com o fandom de Sword Art Online, envolvida com criar vídeo sobre Sword Art Online. Ele realmente é um criador de conteúdo muito bom. E aí, pessoas responsáveis pelo fandom, como os ADMs da portal Sword Art Online BR, e o Otávio, do Central Sword Art Online Brasil, ficaram sem entender o que tinha acontecido, né? E a gente ficou com esse receio de, tipo, o que aconteceu com o Edu Bacarim? Ele tá bem? O que aconteceu com ele se sumir? Assim, nada e tal. E ele, esses dias, deu as caras com vídeos novos, né? Ele tá postando vídeos que ele já tinha pronto no canal de novo, e ele falou que tá tentando voltar aos pouquinhos, né? Tá criando alguns roteiros, pelo que eu vi no servidor dele. E isso me deixa muito feliz, cara. Eu sou, realmente, muito fã do Edu Bacarim. E ver ele de volta, assim, é muito bom. Eu gosto quando o fandom tá unido de novo. E sem o Edu, a gente não tava totalmente completo, né? Porque ele, querendo ou não, é um marco pra gente. E, cara, eu fico muito feliz dele ter voltado. E, cara, eu quero que vocês vão aí no link na descrição, vocês que não são inscritos no canal do Edu, e se inscrevam no canal dele, cara. Conteúdo de qualidade do Sword Art Online. O cara, realmente, é fã. Realmente, que não passa pano pra erro. Que sabe os erros que a obra tem. Sabe as adaptações horríveis que o Sword Art Online às vezes tem, como os próprios mangás de Progressive, como ele disse no último vídeo. E é interessante ver, realmente, fãs de verdade que gostam da obra, que se preocupam com o bem-estar da obra, falando sobre a obra. Então, cara, se inscrevam no Sword Art Online Brasil. E, cara, vai lá, só apoia que é muito bom. E também queria falar, né, do canal parceiro aqui do canal, que é o central Sword Art Online. O canal do Otávio, o canal de Sword Art Online. É um canal focado mais no Gameverse, mas que ele traz muitas coisas focadas também em Sword Art Online. E aí, cara, você que quer acompanhar um ótimo conteúdo de qualidade, vai lá, que o canal dele é muito foda. O cara é muito maneiro. Eu me amarro no Otávio. Ele é uma pessoa que eu gosto muito de conversar. E não deixa de ser um grande parceiro, um grande amigo. Aí, que seria muito interessante se você se inscrevesse no canal dele. E, bom, falando sobre o boom da dublagem aqui no Brasil de novo, a gente tem que dizer sobre a maior causa disso, pra situar primeiro vocês do assunto. Bom, primeiro vamos falar sobre a Funimation e sua vinda pro Brasil. A Funimation era um serviço de streaming lá de fora, que trazia diversos títulos simultaneamente para os Estados Unidos. Exemplo, Fire Force, quando lançou a segunda temporada, lançou nos Estados Unidos primeiro, e muita gente que não tinha Fire Force aqui, não tinha Amazon Prime e muitas coisas, não pôde ver simultaneamente, teve que ir pra pirataria, porque não tinha esse serviço de streaming aqui no Brasil. Mas, dos meados do ano passado até agora, a Funimation foi anunciando que ela sim viria para o Brasil. E, sem mais nem menos, ela veio anunciando que iria trazer, junto ao seu catálogo, diversos outros animes incríveis e legendados, mas traria uma dublagem para certos animes muito famosos com distribuidores incríveis. Esses animes que ela vinha dizendo desde o início eram Tokyo Ghoul, Attack on Titan e Boku no Hero. E, bom, o que fez a Funimation alavancar nessas dublagens foi justamente um específico que é de um anime muito famoso, que vocês sabem qual é, vocês sabem que eu amo muito essa dublagem, que é a dublagem de Attack on Titan. Foi a coisa, assim, que bombou a Funimation aqui, todo mundo quis assinar para ver isso, tanto que eu sou uma prova viva do como que essa dublagem foi influente. Porque o que fez o meu canal ser muito mais visado e atingir os requisitos para ser monetizado e muitas outras coisas, e eu ter chance de falar com Bruno San Gregório, que foi o co-diretor de dublagem, ter chance de falar também com o Lucas Almeida, nem que seja por comentário ali, né, que ele comentou no meu vídeo e tal, e isso me deixou muito feliz, eu sou muito fã dele, e ver aquilo me deixou muito doido. E ter a experiência também de ver Attack on Titan com meu pai todo, e isso foi muito legal, porque é uma pessoa de outra geração vendo um anime atual e mesmo assim gostando, e foi muito maneiro, eu realmente, foi uma experiência que eu não tive com nenhum outro anime, agradeço muito a Attack on Titan, agradeço muito a Funimation por ter dado essa oportunidade, foi justamente essa dublagem. E essa dublagem ajudou também, alavancou ao anime ser o hype que é, né, foi insuportável quando o anime veio, o tanto de hype que isso gerou, né, Attack on Titan foi um fenômeno incrível, isso é muito bom para o anime, é um anime realmente muito bom, que tem muitas mensagens legais para eu passar, e eu gostei dele ser muito bem situado, e o que ajudou esse hype final, assim, de Attack on Titan, de todo mundo estar falando de Attack on Titan, quando ele estava surgindo, é porque Attack on Titan teve a sua dublagem antes da última temporada vir para cá, isso foi uma coisa, assim, muito incrível, e a dublagem estava muito boa, então, tudo que devemos agradecer sobre esse boom novo de dublagem, aqui no Brasil, devemos agradecer a Attack on Titan, porque a Attack on Titan foi o que fez isso se tornar incrível, como é hoje, né, e depois de Attack on Titan, viram os diversos outros títulos, né, como o próprio Boku no Hero e tal, mas eu não vou falar sobre esses títulos, porque o foco aqui, é falar sobre a dublagem de sua gestão online, e aqui foi só um introdutório, do como que as dublagens da Funimation explodiram, para se tornar o que é hoje, e aí, depois dessa dublagem da Funimation, vieram dublagem de uma coisa que pode deixar vocês aí, muito animados para ver uma dublagem de sua gestão online, e esperançosos que isso está próximo, e foram justamente animes de uma distribuidora, que é a mesma de sua gestão online sendo dublados, que foram, primeiramente, vamos falar aqui em ordem, Demon Slayer e Kaguya-sama. Bom, vamos falar primeiro sobre Demon Slayer. Demon Slayer, podemos analisar aqui, como que ele veio para o Brasil, e a estratégia que possivelmente a Uniplex usou, que vai usar em sua gestão online também, mas aqui é mais minha teoria mesmo, que a gente pode dizer. Bom, Demon Slayer, tinha o seu filme no ano passado, que era um Demon Slayer Mugen Train, que era o Train Infinito, né? Aquele filme foi um filme que lançou no Japão no ano passado, e durante muito tempo, a gente ficou na dúvida, de como aquele filme chegaria, se ele viria pela Crouch Roll, se ele viria para o outro serviço, se ele viria pirateado, sei lá, de alguma maneira esse filme ia chegar aqui. E a gente foi surpreendido de saber que Demon Slayer Mugen Train viria como um filme aqui para o Brasil, como um cinema, e a gente ficou, meu Deus do céu, o quanto que isso é surpreendente, né? E o quanto que isso é legal, mesmo, né, numa situação que não é muito favorável, que é a situação que ele está vivendo no nosso país, foi interessante a gente ver um filme de anime não tão famoso, assim, em questão de mídia, como o Boku no Hiro, né? Ele é famoso pra caraca, é o anime mais famoso atual, mas, em questão de, tipo, de ficar na boca do povo, não é tão, assim, o Kimetsu no Yabe, era muito nichado para o fandom otaku mesmo, vir para o Brasil, e isso foi muito legal, né? Mesmo na situação que a gente estava vivendo, foi um evento interessante, ver o filme de Demons vivendo para cá, e isso deixou a gente meio cocado de saber, ah, agora vamos ter, pelo menos, saber que o filme vai vir para o Brasil de alguma maneira, e a gente ficou na dúvida, porque, tipo, se o filme vai vir para o Brasil, ele vai acabar sendo dublado, porque tem gente que não vê anime, que vai ver o filme em cartaz, vai querer assistir, e talvez não entenda legendado, né? E a gente ficou nessa dúvida de, vamos dublar Demons Leia? E não foi por outra, sem anúncio nenhum, eles não anunciaram em nenhum momento, eles só falaram que ia soltar, e soltaram a dublagem de Demons Leia, da primeira temporada, e lançou lá a Funimation, a dublagem de Demons Leia, e a gente ficou, tipo, nossa, que da hora, né? Não foi tão surpresa, porque, né, já tinha vazado a dublagem antes na Netflix, só que, né, não era a intenção, foi o estagiário que fez a dublagem vazar, e foi interessante, porque ali a gente viu que Demons Leia estava sendo dublado, e a gente ficou nessa esperança do filme ser dublado também, e não deu outra, né? O anime veio dublado, veio o filme pro Brasil legendado, depois de algumas semanas, eles anunciaram o filme dublado, e assim a gente pôde ver, mais ou menos, como é aquele marketing que a Aniplex está batendo pro mundo, né? Ela queria disponibilizar a dublagem de Demons Leia, primeiro nas temporadas, pra depois trazer nos filmes, pra aí fazer mais público ainda. E como que a gente pode ligar isso com Sword Art Online? Bom, é só pensar, ligar um mais um, e fazer dois, que é simplesmente só tu pegar ali, que simplesmente Sword Art Online vai ter um filme chamado Sword Art Online Progressive, The Art of Star and S9, que tá sendo anunciado em todo o mundo, assim, até mesmo no México, ou em outros lugares, assim. E pensando na mesma estratégia de marketing que a galera da Aniplex teve, que a mesma distribuidora de Sword Art Online teve com Demons Leia, é só a gente pensar que o filme de Sword Art Online Progressive, ele vai vir pro Brasil de alguma maneira, eles vão trazer no cinema, ou de alguma forma no streaming, mas eu acredito que no cinema, e eles não vão perder essa chance, porque Sword Art Online é bem famoso em todo o mundo, né? E vão acabar trazendo o filme de Sword Art Online pra cá, e nesse meio tempo, para aumentar o público, expandir a demanda das pessoas pra ver Sword Art Online, como a dublagem tá muito guisada, assim, eles vão trazer uma dublagem pra Sword Art Online. E por que eu digo tão convicto que isso pode acontecer? Porque é só a gente analisar como que eles estão dublando os animes, né? Eles acabaram de trazer uma dublagem, que inclusive eu achei sensacional, que foi a dublagem de Kaguya Samai, inclusive eu tô revendo, essa é a primeira temporada, eu fiquei apaixonado pela voz da Kaguya, ela é uma das minhas waifus de anime, e ver ela com a voz dublada muito bem feita ficou muito incrível, e a voz do Shirogan também tá maravilhosa, né? Kaguya Samai veio dublado para o Brasil há pouco tempo, né? E já era uma coisa que eles já estavam anunciando há pouco tempo, e a dublagem tá muito boa, mas sem contar que, tipo, é um anime também da mesma distribuidora que Demon Slayer e Sword Art Online, o que dá a esperança de que possa vir a dublagem de Sword Art Online na Full Animation. E aí, por que você fala a Thiago é da Aniplex, pode vir a dublagem na Netflix, na Crunchyroll, por que que você tem tanta essa fé que vai ser na Full Animation? Bom, é só a gente analisar as dublagens da Aniplex que estão indo para a Crunchyroll e que estão indo para a Full Animation. Vamos analisar um pouquinho. bom, as dublagens da Aniplex que estão na Crunchyroll que a gente pode dizer assim, muito rápido assim, são dublagens expressas. A própria dublagem do 86, né, é uma dublagem de um anime da Aniplex, porque pra quem não sabe, 86 é um anime da mesma distribuidora que Demon Slayer e Sword Art Online, só que ele tá indo para a Crunchyroll, e a Crunchyroll tá precisando muito mais dublagens expressas do que dublagens de realmente títulos muito antigos ou muito grandes assim. dublagens de títulos que a gente pode falar que tá dando um certo hype e a Crunchyroll tá tendo também, é a dublagem de ReZero, que saiu a segunda temporada e aí essa dublagem fez aí, mas é um caso à parte. A maioria das dublagens que você vê a Crunchyroll anunciando são dublagens expressas, então a gente vê mais ou menos como que a equipe pelo menos de marketing desse serviço de streaming tá trabalhando. E as dublagens da Netflix estão vindo para animes originais da Netflix, que ela tá ajudando de alguma maneira a um anime se tornar original dela, como o próprio Beasters, o Lobo Bom, Dorohedoro, Nanatsu no Taizai, etc, 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 etc. Esses animes fazem parte do selo original de Netflix, o que faz a Netflix dar mais esse crédito para dublar. Tudo bem, tem animes como Shokugeki no Soma, que é a Netflix dubla, mas é muito assim de aleatório da Netflix dublar. A gente vê mais esse padrãozinho da Netflix. E agora vendo a Funimation liberando dublagens exclusivas da Funimation da Aniplex no seu catálogo, faz a gente ter esperança de que o maior título da Aniplex atualmente, que é a Survegestion Online, desde sempre foi o que fez a Aniplex alavancar e dar mais dinheiro, né, possa vir dublado nesse serviço de streaming. Porque Demon Slayer só tem dublado na Funimation, não tem na Crunchyroll. Kaguya Sama só tem dublado na Funimation, não tem na Crunchyroll. Eu morro de rir do pintinho dele. Vamos escrever. Ele fica todo pendendo pra esquerda. Fire Force vai vir dublado provavelmente só na Funimation e não vai vir na Crunchyroll. Então, cara, são coisas assim que a gente pode analisar mais ou menos como que possa vir essa dublagem, né. E situando de novo, lembrando vocês, que eu creio que essa dublagem possa vir antes do filme de Progressive. O filme de Progressive lança dia 30 de outubro no Japão. Então, a gente pode teorizar aqui que essa dublagem possa vir do final do ano para metade do ano que vem. E sim, pensa longe assim. Porque a dublagem de Fire Force foi anunciada e provavelmente ela já está sendo trabalhada há muito tempo, só que ela foi anunciada para final do ano e parece que ela já estava vindo em processo. Porque ela parece que já estava sendo trabalhada há muito tempo. Porque o processo de dublagem demora. São muitos episódios, muitas pessoas que você precisa gerenciar, muitos personagens, muitas falas. Então, você precisa gerenciar muito bem. Até porque o diretor sempre está envolvido com o processo de dublagem. Então, se a gente for pensar assim, cara, a gente pensa na dublagem de Suggestion Line a longo prazo assim, pelo menos até o ano que vem, pelo menos até metade do ano que vem. E isso realmente é uma parada que a gente pode pensar, né? E a chance de vir na Funimation é a maior, porque analisando todos os títulos da Aniplex que estão indo para os streamings, a Funimation é que tem mais cara que possa vir. Possa vir uma dublagem junto com a Netflix, porque Suggestion Line é famoso, né? Netflix movimenta a gente na Netflix desde sempre, né? As temporadas de Suggestion Line estão saindo lá simultâneas e tem gente que só está acompanhando pela Netflix. Exemplo, a temporada de Suggestion Line e Alicization lançou na Netflix há pouco tempo e vai lançar The Wall of Wonderworld porque lançou o Blu-ray há pouco tempo praticamente indo para o final do ano na Netflix. Eu chuto assim. Então, analisando assim como funciona, eles com certeza vão aproveitar a demanda de vir uns episódios novos para a Netflix para dar uma dublagem provavelmente na Funimation e depois simultaneamente liberar nos outros serviços como na Netflix e etc. Então, é interessante a gente analisar que a dublagem de Suggestion Line possa vir nesse momento. Mas, bom, o que a gente pode fazer para ajudar e mostrar que a gente quer essa dublagem? Bom, a galera da Sao Brá, eu digo, foi uma ideia que partiu de mim, mas também os ADMs também estão envolvidos. Tivemos a ideia de fazer uma hashtag marcando a Funimation e subindo essa hashtag. E a gente fez parceria com diversas páginas envolvendo a dublagem brasileira. Inclusive, eu queria agradecer as páginas que ajudaram, que foi a Road Dublin News, a Animes Dublá do Brasil, que é um canal muito bom, recomendo vocês verem. A gente tem um canal aqui do YouTube que é gerenciado pelo Hariel, que é o Pop Nerd, se vocês não conhecem. A Animes in Japan, que foi uma página de anime que está ajudando muito a gente na Sao Brá, uma página que eu até falo, que é a madrinha da Sao Brá, porque ela sempre está ajudando, gerenciando nos projetos e dando a máxima ajuda e apoio para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos e a gente contribui isso, a gente sempre vai ajudar a Animes in Japan a conseguir ser mais reconhecido, porque é uma ótima página de anime, ela é totalmente imparcial, ela fala de todos os animes, não dá hate para quase nenhum, eu acho isso muito bom, eu entendo que tem alguns ADMs que falam que tal os animes são ruins, mas é, é opinião de ADM, então, tipo, acaba que vai se distanciando muito algumas opiniões, tem gente na administração de lá que com certeza deve ser muito fã de Sao, e tem gente que deve odiar a Sword Art Online, só que, né, a convivência faz isso, e é uma página que eu amo muito e eles ajudaram muito a gente a ajudar nesse projeto da Dubla Sao, e o que que esse projeto da Dubla Sao quer realmente fazer? A gente não quer, de fato, conseguir fazer algum estúdio dublar a Sword Art Online, fazer uma coisa específica dublar a Sword Art Online, a gente quer que alguns desses serviços de streaming que estão trazendo dublagem pra gente dublem a Sword Art Online, porque estritamente a gente falou da Full Animation, tá marcando a Full Animation na Hashtag Dubla Sao, porque a Full Animation é a mais óbvia de provavelmente acontecer uma dublagem, só que a Hashtag Dubla Sao não é só pra Full Animation, eu queria deixar isso claro, porque tem gente que vai lá na Hashtag e fala, cara, vocês estão marcando errado, era pra estar marcando a Aniplex, mas a gente parte do pressuposto de que o povo vê que essa Hashtag tá sendo levantada, faça gerar um interesse nas outras pessoas para que eles consigam essa dublagem, porque independente se for a Crunchyroll dublando, se for a Full Animation dublando, eles vão ver o quanto que essa demanda tá vindo e a Aniplex provavelmente vai ver que Sword Art Online tá chamando uma atenção e que essa dublagem possa vir pra gente, porque na minha teoria e de muitas pessoas Sword Art Online já tá sendo dublado, só que a gente não tem nada de confirmação que isso de fato vai acontecer e chamar a atenção de alguns serviços de streaming que provavelmente estão envolvidos disso, seria uma coisa muito importante, e acontece que esse é o objetivo da hashtag, nosso objetivo é chamar a atenção do povo para mostrar que a gente quer essa dublagem independente de onde venha, a gente só quer que o Sol seja dublado, porque já passou da hora desse anime ser dublado, já criaram muito hype pra isso acontecer e não aconteceu, Tokyo Ghoul foi dublado e a gente não, sabe? E Tokyo Ghoul é uma obra que já acabou há muito tempo, Sword Art Online ainda tem muita coisa no original pra lançar, então eu acho que o merecimento que o Tokyo Ghoul teve por bombar os animes por muito tempo é o que Sword Art Online também merece, a gente merece ter a dublagem de Sword Art Online, então eu peço ajuda não só das páginas que estão ajudando, eu agradeço muito e que continuem dando essa força pra gente, porque de fato é muito complicado a gente gerenciar, porque acontece que o fando de Sword Art Online às vezes é muito espalhado, tem muita gente que é só do Facebook, tem muita gente que é só do Twitter, tem muita gente que não tá em fandom nenhum, só tá vendo o anime, ouviu o anime há muito tempo e tá vendo outros animes, então acaba que é muito difícil da gente juntar todo mundo e conseguir subir assim uma hashtag pra gente conseguir ter um reconhecimento, mas o importante não é que a gente chegue nos assuntos do momento, o importante é só a gente fazer com que a Fanimation e algum povo veja o nosso barulho, né, e esse é o importante, eu já consegui em alguns posts, pelo menos mil lá no Twitter, ter alguma visibilidade de dubladores, como o próprio Lucas Almeida que curtiu uma coisa que eu tava pensando sobre ele, por exemplo, dublar o Querido futuramente e a voz dele combinar pra falar um Starbuster stream da vida, e ele curtiu e cara, só do Lucas Almeida ter visto isso e ele ser uma pessoa envolvida com o mercado de dublagem pode gerar um murmurinho de tipo, por exemplo, o Sao tá sendo dublado em algum momento ou ele falar pra alguém e algo que depende muito de como o mercado da dublagem funciona e é uma coisa que eu desconheço porque eu não sei como funciona esse mercado ou não sou de dentro dele, mas é importante a gente chamar a atenção de alguma maneira de nomes envolvidos com esse mercado para possivelmente gerar mais interesse disso acontecer, né, e a dublagem é algo muito importante principalmente para a conexão da gente com obras porque eu acredito muito que a dublagem e o nosso envolvimento com o nosso idioma faz a obra ganhar mais peso, as frases ganharem mais peso, as mensagens ganharem mais peso e Suja Show Online tem muitas mensagens que acabam que ajudam a gente a sair de momentos difíceis, né, principalmente algumas do arco final de Adacization e aquilo dublado seria maravilhoso, né, e é uma experiência que a gente só pode ter se uma dessas empresas e uma desses nomes do meio corporativo da dublagem entenderem que Suja Show Online tem demanda, tem gente que tá querendo assistir e é justamente isso que a gente quer chamar a atenção. Então vamos lá, vai, siga a Sao Abra no Twitter e vai lá e levanta a hashtag DublaSaô vamos todos juntos com esse objetivo em comum. E é isso o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram não esqueça de deixar o seu like, comentar aí o que você espera de uma dublagem, possíveis nomes que você quer dublando alguns personagens de Suja Show Online e compartilhar isso para um amigo que também gosta de Suja Show Online e para um amigo que também gosta de dublagem, vamos jogar isso para todo canto, a gente precisa ter esse anime dublado que vai ser uma coisa que já era para ter acontecido há muito tempo e a gente possa ter essa chance disso acontecer. E eu também queria lembrar vocês para além de seguir as páginas que eu já falei no início do vídeo, seguirem as páginas que também são parceiras aqui do canal, que inclusive eles ajudam muito a gente na divulgação, que são as páginas o portal Suor de Arte Online Brasil e também a página Suor de Arte Online BR, eles sempre estão falando da gente e é bem importante aqui a gente também falar deles que são páginas do Facebook que estão apoiando muito o nosso trabalho e continuar aqui falando sobre o Suor de Arte Online. Lembrando que eu ainda não ganho nada com isso e eu espero que possivelmente no futuro eu possa trabalhar apenas falando sobre o que eu gosto e me ajudem nesse objetivo em comum. Então é isso pessoal, nos vemos no próximo vídeo do Roda Pop. Senou, tchau e até o próximo vídeo.